Música 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 Tula java be Hata na vabee Dilko katar dega Tera ye rang rubabee Eu sou na shama Labe kusha E comari peen Tu ae maza MashaAllah Duba, Duba, Duba Duba, Duba Me terei adame Duba, Duba, Duba Duba, Duba Dil baste nigaahou mein Luta, Luta, Luta Hai tu nne dil luta Ker de naayat Hojumar mein boba MashaAllah 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 Khuda Hafiz Yeah Transcrição e Legendas por Quintena Coelho